E a Rede Sara está com o cadastro aberto para as mamães que tiveram filhos com microcefalia começarem o tratamento das crianças. O repórter Kêmio Assib conversou com a equipe do Hospital em Belo Horizonte e tem mais informações. Pois é, o Hospital Sara está recebendo crianças com suspeita de microcefalia para fazerem uma avaliação com uma equipe interdisciplinar. Eu estou aqui ao lado da doutora Fabiana Barreto e da enfermeira Cecília Pereira. Doutora Fabiana, como é feita essa avaliação? A avaliação é feita, como você já falou, por uma equipe. A gente faz uma avaliação detalhada da criança, o exame neurológico, a avaliação dos movimentos generalizados, a avaliação do desenvolvimento. A gente define os exames que a criança pode necessitar que ainda sejam realizados e a partir da definição do diagnóstico, a gente faz o planejamento de abordagem terapêutica para a criança. É importante dizer também que não são só os casos de suspeita de microcefalia, mas também outros problemas ligados à parte cerebral. Exatamente. A gente prioriza o atendimento de crianças pequenas que tenham fator de risco como prematuridade, alguma doença materna na gestação, alguma intercorrência no período neonatal, que elas têm indicação de serem avaliadas e a gente pode fazer o acompanhamento do desenvolvimento com o programa de estimulação para garantir o melhor potencial delas durante o crescimento. E como que é o tratamento? O tratamento é individualizado, a gente faz abordagem baseada no contexto da família e no treinamento familiar para a estimulação do neurodesenvolvimento. Bom, e o cadastro para que as crianças possam fazer o tratamento, as avaliações, é no site www.sara.br.consultas.microcefalia. Cecília, é tranquilo fazer esse cadastro? Sim, é muito tranquilo. Esse site, qualquer pessoa pode fazer, pode ser tanto os familiares como o responsável legal. Você acessa o site e automaticamente já vai aparecer a opção de solicitação de primeira consulta, no nosso caso Belo Horizonte, e aí você vai acessar a microcefalia, que tem um ícone à parte nessa página, já em destaque, que você pode fazer o acesso e já começar o cadastro. Demora muito não, Cecília? Não demora. É super tranquilo, a gente vai trabalhando de acordo com a demanda e assim é uma coisa muito tranquila. Você consegue fácil mesmo. Obrigado, Cecília. Obrigado, doutora Fabiana. Bom, então, anote mais uma vez o site, que é o www.sara.br.consultas.microcefalia. Quem é o Acibe para o Jornal da Câmara?